Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e hoje eu quero apresentar pra vocês a nossa nova amiga Dá oi, dá oi Esse é o lugar favorito dela, gente, no meio da selva, que são meus cachos Deixa ela dormir aqui, gente Oi, achou É um bebê porco-espinga que a gente tá cuidando Então, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma casinha árvore pra ela Enquanto ela é bebezinha E apresentar esse bichinho lindo que faz parte da nossa fauna brasileira E que todo mundo merece conhecer Essa coisa fofa, gente, espinhuda e lindinha Chegou na nossa vida assim, ó A vizinha pegou pra portaria falando que tinha um filhotinho de porco-espinho caído no quintal dela E que os cachorros estavam quase comendo Então a gente foi lá, resgatou o filhotinho A gente procurou a mãe Não encontramos em lugar nenhum A gente até tentou Porque uma vez apareceu um porco-espinho adulto aqui A gente foi ver se era mãe E não, ela não aceitou, rejeitou E aí, o que a gente fez? Estamos cuidando com muito amor desse bichinho lindo A primeira coisa que a gente tinha que descobrir, então, era a espécie Pesquisamos e descobrimos que a espécie dela se chama Coenduprencines Mais conhecida popularmente como Ouriço Cacheiro É uma espécie típica da América do Sul Eles têm hábitos noturnos Ou seja, dormem o dia inteiro e de noite ficam mais ativos São animais que vivem na copa das árvores e raramente vão pro chão Esses foram os primeiros dias dele com a gente E pra cuidar, consultamos especialistas que nos recomendaram um leite específico E nos informaram também que ele mama até aproximadamente os 8 meses A tarefa mais difícil foi fazer ele se acostumar com a mamadeira Eu tinha que usar luva pra não espetar a mão Mas com o tempo ela pegou o jeito A gente tem muita natureza aqui ao redor Então fica fácil manter ela sob controle Enquanto ela tá pequenininha, né? Enquanto bebezinho A gente pretende depois, quando ela estiver adulta Deixá-la livre por aí Por enquanto ela fica nas árvores aqui de casa mesmo Eu não sei se é macho ou fêmea Dizem que é fêmea e a gente tá pensando em batizar de macarrona Macarrona, foi o Nicolás que deu esse nome Macaca misturada com ratona Porque ratona é rata em espanhol Então ela é uma mistura desses dois bichos Mais o cactos que tem espinho Ai, macaquinha Isso, come folha A gente pesquisou que porco espinho filhote mama até os sete meses Ela deve ter por aí uns cinco, né? Mas ela já tá comendo de tudo Gente, a coisa mais linda ver esse bichinho comer Ela come folha, tronco de árvore, frutinhas Eu vou montar um banquete pra ela e mostro pra vocês ela comer Vamos ver então o que ela vai escolher primeiro Vamos lá, macaquinha Qual vai ser a sua primeira refeição do dia? Não, não é meu braço Vai, escolhe uma comidinha bem gostosa, macaquinha Escolheu a castanha de caju É uma delícia mesmo Você escolhe bem, hein? É muito saudável Ai, não é a coisa mais fofinha ela comendo, gente? E aí, o que você vai escolher agora? Escolheu o pêssego E aí, o que você vai escolher? A gente mora num condomínio perto de uma reserva florestal Só que infelizmente o ser humano não aprende com seus erros E por aqui tem muitas queimadas Dá muita tristeza porque quem mais sofre com isso são os animais silvestres Então eles acabam se refugiando aqui no condomínio E de vez em quando aparece um filhotinho sem mãe Ou que perdeu a mãe Ou que se perdeu por algum motivo A gente tem um grupo aqui de ecologia no condomínio E aí de vez em quando cada condomínio fica responsável por um bichinho A gente tá responsável pela macarrona A gente deixa sempre ele dormir por aqui nas árvores Porque ele é um animal das árvores Ele só fica no alto, se esconde no meio das folhas Às vezes, gente, ele entra tão pra dentro das folhas Que a gente não encontra ele A gente fala assim, ai, foi embora, o que eu vou fazer, como ele vai sobreviver Mas não, ele sai das folhinhas de noite e fica perambulando pela árvore Ele não é agressivo, ele não joga espinhos como nos desenhos Ele só se defende Se algum predador ou se ele se assustar Ele coloca os espinhos pra cima assim Fica tremendo e fazendo um barulhinho Hora de ir pra sua casinha E enquanto ela dorme, vamos fazer a casinha para a macarrona Ele é um bichinho que gosta de se intocar Ele gosta de ficar em lugares escuros e protegidos Por isso ele gostou tanto do meu cabelo Então eu resolvi pegar um balde E criei uma portinha pra ele entrar e sair Pra camuflar essa casinha ali no meio da árvore Eu colei essa plantinha artificial por todo o balde Depois fiz alguns furinhos na base E passei uns pedaços de arame pra prender nos galhos da árvore Agora vamos para a casinha nova dela Será que ela vai gostar? Já tá de noite Chegou a hora de procurar a bichinha por aqui Pra saber se ela tá com fome, né? Vamos lá Macaquinha! Macarrona! Macaquinha! Achou! Tá na hora da janta, macaquinha Vem, meu amor! Chama aí, ela passou aqui Chama aí Vamos jantar O que você vai escolher aí, hein? Ai, eu sou a favorita de sempre, né? Ela tem um banquete e escolhe sempre a castanha do Pará Tchau, macaquinha! Tchau, boa noite! A macarrona enche o nosso coração de amor e nos ensina a aceitar e respeitar mesmo os que têm aparência não muito agradável Porque na vida também é assim Às vezes as pessoas nos tratam mal, nos espetam, mas muitas vezes é só defesa E se tivermos paciência e amor, elas nos mostram o quanto podem ser gentis Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da rotina dessa nossa nova hóspede Lembrando que essa espécie de porco-espinho não é um animal de estimação A gente tá cuidando dele temporariamente A nossa intenção é retornar ele pra natureza quando ele quiser ir Até porque esse bichinho, como vocês viram, é cheio de espinhos E tem que saber cuidar dela A gente tem aqui uma veterinária experiente, minha mãe, que tá ajudando a gente nisso E esses espinhos, quando entram na pele, dói pra caramba pra tirar Porque a pontinha dele tem micro listrinhas que entram na pele e quando tira, dói, dói muito E é isso, cuidem muito bem da natureza, que é o presente mais lindo que Deus deixou pra gente Então a gente tem que cuidar com muito carinho E um beijo de um beijo pra vocês e até o próximo vídeo